A Águas de Rolim de Moura, empresa responsável pelo sistema de saneamento básico da cidade, deu início a um conjunto de obras de instalação de tubulação subterrânea que estão afetando várias áreas de Rolim de Moura. A intervenção, que inclui escavação em algumas das principais vias, como a Avenida Rio Branco e as ruas Barão de Melgaço e Rio Madeira, tem gerado impacto significativo na rotina da população e no trânsito. Após a abertura das valas para a instalação das tubulações, a empresa optou por não realizar uma repavimentação imediata, com asfalto ou com concreto em alguns pontos, cobrindo apenas com uma camada de pedras. Com as fortes chuvas, as pedras que haviam sido colocadas nas valas foram levadas pela enxurrada, revelando as escavações e criando bolsões de lama. Os moradores e comerciantes da região sofrem diariamente em manter acessos e entradas limpos, além das dificuldades de locomoção. Os moradores reclamam especialmente da sensação de desorganização e da sujeira constante. Michele Passos, empresária, conversou com a nossa equipe a respeito das obras. A gente está há quase três semanas com a clínica, com esse barro, esse buraco que as obras deixaram aqui, sem resposta, clientes que não conseguiam chegar até a loja, em dias que choviam, ficava água empossada aqui, carro não conseguia parar, cliente não conseguia descer. Então a gente teve um prejuízo no comércio nessas últimas duas semanas, quase três semanas. Então por isso a gente veio até nas redes sociais questionar um prazo para a gente ter uma data de conclusão da obra, onde a Águas de Rolim afirmou para a gente que seria no prazo de 30 dias ainda, a partir de ontem. Em resposta, a Águas de Rolim de Moura emitiu uma nota oficial. No comunicado, a empresa afirma que a equipe de engenharia está atuando de acordo com o cronograma normal de obras e que todos os reparos e acabamentos necessários serão realizados conforme o planejamento. A gente conseguiu que a empresa viesse até a clínica para começar a arrumar um pouco, melhorar um pouco para os nossos clientes, até para a gente ter acesso à clínica e a gente está torcendo para não chover, para não atrapalhar ainda mais a obra que está em andamento aqui.